Numa taça, junte 500 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 250 gramas de manteiga fria ralada e misture tudo sem deixar aquecer a manteiga. Num prato fundo, junte um ovo frio com 50 ml de água gelada e bata. Deite sobre a farinha e misture. Se necessário, acrescente mais 25 ml de água fria. Deite sobre a bancada e amasse um pouco até aglomerar. Divida ao meio e forme dois discos. Enrole em plicoadrante e leve ao frigorífico por pelo menos meia hora. Enquanto isso, faça o recheio. Pique uma cebola e leve ao lume com azeite numa frigideira espaçosa. Junte uma folha de louro, sal e pimenta. Misture e deixe refogar enquanto trata da carne. Corte 600 gramas de peito de farinha em pedaços mais pequenos, junte 3 dentes de alho fatiados, tempere com sal, pimenta, sumo de limão e reserve. Ao refogado, adicione 3 tomates pelados esmagados, um pouco da polpa, 1 colher de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de mostarda. Misture e deixe que comece a fervilhar. Aí adicione a carne temperada e deixe cozinhar tapado num lume médio por 10 a 15 minutos. Quando a carne já estiver cozida e arrefecida, desfie para uma taça. Junte 200 gramas de requeijão esfarelado, misture e acrescente uma alheira sem pele em pedaços. Volte a misturar, adicione uns raminhos de salsa picados, raspas de um limão, envolva tudo e reserve. Polvilhe a bancada com farinha e estenda o primeiro disco de massa. Transfira para uma terteira com 26 cm de antro e fundo movível, tapando a base e as laterais. Aproveite para esticar o segundo disco e cortar em 10 tiras. Recheie a tarte e sobreponha as tiras do segundo disco de forma cruzada. Passe o rolo para selar as laterais e cortar os excessos. Calque o rebordo com um garfo, desenhando o rendelhado. Separe a gema da clara de um ovo, pincele a superfície da massa com a gema. Leve ao forno por 45 minutos a 180 graus no nível mais baixo. E depois, a sua incrível e memorável tarte está pronta a comer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma